Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, o Niko VTR aqui, hoje vou apresentar essa motoca aqui CBX 250 Twister do meu amigo Lucas, salve Lucas, beleza? Tranquilo E tá bem mexidona rapaziada, se liga só no escape É um Dizars, muito louco com um sistema aqui de Pops and Banks, vela no escapamento Fala aí Lucas, o que você mexeu nessa mota? Cara, essa motinha aí tem um ônibus já, tem nela o escapamento, que é o Dizars Tem iluminador de rabeta, tem o alongador de suspensão atrás, se eu não me engano são 10cm Ah, a suspensão é alongada? A suspensão é alongada, aí retrovisor esportivo, ledzinho lá, comprado com o senhor Niko VTR Aí sim, aí deu boa Motor dela, eu pulei tudo na mão, bacalhau, balança Dá um trabalhão pra fazer esse polimento né cara? Tá, isso aí Aqui os led do Niko VTR Ledzinho aí, setinha também esportiva, led Setinha e led também Manete esportivo, com regulagem Tá tudo polidinho aí no capricho Leva bastante tempo né, pra fazer esse trabalho Agora tá meio sujo porque o tempo não ajudou a gente aí Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas tá relampiando pra lá E choveu, ó, tá com olhado o chão aí, tudo E ó cara, deu certo Deu certo, só adesivo de parada legal né Biela torta, eu acompanho a Biela torta Conexão 049, apesar do grau daqui Niko VTR, caiu o simbolozinho do YouTube Um defeito desse adesivo aí que a gente fez Oi, meu nome é Luan Salve Petrohead Baneiria do Brasil, patriota Não pode deixar os vermelhos vencerem E é isso aí, motoca tá show E os aros tão pintados de branco também né Branquinho aí, dá outra cara pra motos aí Tá linda na Twister Parabéns cara Valeu, valeu, muito empenho em cima dessa moto aí É, a Twister mais linda aí da região Aqui é uma vizinha Andar de moto gera dependência em adrenalina Velocidade e liberdade Capa de banco também no marrom E show rapaziada Querem que a gente faz um test ride Ou outra coisa Querem escutar o barulhinho dos pops and bangs dela Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo Beleza? Em outro vídeo a gente faz aí o Os estralos E vamos ver se vai sair labareda aqui desse escapamento Comenta aí se vocês acham se vai sair fogo ou se não vai sair fogo E modificações futuras aí Lucas Cara O que que você diz? Pretendo dar uma mexidinha no motor aí Coisinha básica, 3mm Dar uma preparadinha no cabeçote Coisa básica Só pra ir na padaria né Mas de resto é só Só detalhe que tem pra arrumar Não tem mais muito o que fazer na De visual tá de boa De visual é só isso aí mesmo né Não tem mais muito o que eu queira modificar não Assim pra mim tá perfeito Tá show E esse guidão aí é os oxy? Guidãozinho oxy também Oxy não, esse aqui é da Red Dragon Sim É mais esportivo Dá outra pegada pra andar com a moto também E aí, autoriza um test ride depois? Autorizamos né Vamos ver se sai um foguinho desse escape aí Não sei né Vamos Top speed também? Top speed também Vamos ver Até eu quero saber Será que vamos? Curioso É que Às vezes a gente Fica meio com medo né De dar top speed Eu também tenho medo de dar top speed na minha Porque Tá fumando Tá com o ar Empenado Tá uma loucura né rapaziada Mas daquele jeito E ó Até que o negocinho do freio tá polido Capricho do piá né Beleza galera Já deixa o joinha Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo como esse E Logo mais Test ride E pops and bangs O famoso ratatatá De escapamento dessa moto Valeu Um grande abraço Fique com Deus Fui E aí E aí E aí E aí E aí